Aleluia! Poderoso Castilha! Aleluia! Começa agora a Igreja do Poderoso Caramba, bateu uma onda forte Tô assistindo o rato, dentro do meu short Lá vem o interesseiro, vou te deixar forte Vai fumar, segura no meu balote Vou falar uma parada pra tu, você vai saber qual é que é Tô no palco à procura de um, mas olha o tanto de mulher Mas hoje não fico na mão, é hoje que eu tomo um banho De homenagem a noite inteira, depois vejo o que eu ganho Meu nome é Mr. Alcata, tô aqui com muito orgulho Quem gosta da igreja, por favor, faz barulho Vira bundinho e rebola gostoso Vira bundinho e rebola gostoso Vira bundinho e rebola gostoso Com vocês o poderoso Chega mais poderoso Aleluia! 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 Quando ele voltou, a família voltou ali, o maluco do bigode, já trouxe o vizinho, já trouxe mais um... É difícil fazer rap, como é que fala aquele bichinho que fica na parede e se come mosca? Largaticha. Que que é? Largaticha. Como chama? Largaticha. 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 Como é que ele iria fazer o rap, ia ser difícil. É o rap da pessoa que fica cedo... Uhuuu! Receba o primeiro candidato a MC de merda! Qual é o seu nome? MC Ovo... É? MC Ovo... Você sempre sonhou isso aí, MC? Tem uns 15 minutos. Solta a batida aí pra ver! Oi! Tchau! Pode até o próximo! E aí? E aí, galera! É só MC de baixo! E você, Mocho! MC Acha! É o Pedrinho! Essa voz parece do Pedrinho! Tudo bem, Pedrinho? Tudo bem! Tudo bem! Quantos anos você tem, Pedrinho? Doze! Doze! Boa noite, São Paulo! Oi! Boa noite, São Paulo! Qual que é o sucesso? Agora eu vou falar pra você! Eu vou me separar porque eu não gosto de você! É! Só um instante, só um instante! A impressão que eu tenho que sou uma pessoa que já fui muito em baile funk é que tem que entrar com energia, né? Vou fazer pra você ver, ó! É só falar bastante enérgico! Eu tava na casa! A vida tá dançando! A vida tá dançando! Eu tô dançando! A vida tá dançando! Ah! Tá dançando! Ai! Caramba! Tô sagrando a bença! Ah! 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 Que parecido ali! Aparece o dois Mario Bros! Aê, moleque! Vocês são lutadores? Faz o quê da vida? Queima rosco! Queima rosco! O cara tá... O cara só fala coisa de viado! Você é no porteiro, o porteiro? Bom dia, ele! Da cu, da cu! Para um pouco, querido! Sabem que aqui a gente não perdoa e mesmo assim vocês voltam! Essa senhora aqui voltou pela décima nona vez! É verdade! Essa senhora vinha aqui quando ela era apenas uma pequena moça! Ela deve ser dona do teatro, né? Porque porra... Esse senhor veio só acompanhando! Dá pra ver que ele não quer estar aqui? Não! Você acha bonito? Nos dias atuais, você deixa bem claro para jovens que a mulher domina o homem? Faz parte da vida do homem, né? Faz parte! É o seu... Ninguém domina ninguém! Trinta anos! Calha a boca, mulher! Qual o nome desse ossinho aqui, desse aqui atrás do seu ouvido? Cartilagem! Ah, o osso, o nome do osso é... Cartilagem! O cara casou com uma jumenta mesmo! Você tem namorado, marido, mulher já não? Noite! Vai casar quanto? Dezembro! Dezembro, aonde? São Bernardo! Tem muito padrinho? Dez! Dez padrinho, padrinho rico? Não! Não vai ter nenhum presentão rico? Eu acho que não! Alguém tem uma conta pra passar pra você? Atenção! O Brasil inteiro está vendo o casamento e vai ser uma bosta deles! É, é verdade! Vamos tentar salvar esse casamento de merda que não vai ter nenhum presente! Dez atenção, Luciano Ruck, Eliana, Celso, Portioli ou também... Raul! O Brasil! O Brasil! O Brasil! Você tá bem poderoso... Faz tempo que eu não faço isso e vou fazer pra caramba! Mais ou menos, mais ou menos! Quem vem aqui agora, uma atração espetacular com vocês, Pepe e Nenê! Nossas novas fiéis, Pepe e Nenê! Antes de tudo, canta pra gente, Pepe e Nenê, vai lá! Porque você não vem ficar comigo, baby, eu sou louca por você! Michael Jackson agora, vai! Eles são boas de inglês, vai! Ah, você não dá pra cantar! Não dá pra cantar! Vamos agora participar do... Pra quem você tira a cueca? Vamos lá, vamos lá! Pra quem eu tiro a calcinha? Eu vou tirar aqui, vocês vão dizer se passa a barba ou não! Vou tirar esse aqui, deixa eu ver quem é, pra quê? Chupa um pirulito, hein? Pepe e Nenê, vocês tiram a cueca pra... Paulo Oliveira ou não? Opa! Tira cueca, tira calcinha, até se tiver calcinha, tudo tira! Olha aí! Ih, amor, deu um... Vamos aqui a mais uma! Vocês tiram a cueca pra... Bruna Marques! Senhora! Separa do casamento... Não, não, ela tá ali não! Não separo não! Vamos lá! Esse chapéu aqui, ó! Esse aqui eu peguei com ódio! Vocês tiram a cueca pra... Cláudia Leite! Opa! Tira a cueca, tiro! Também, bonita! É assim com a Cláudia Leite que dá esse... Tira a cueca e ainda passa o leite nela! Leite de onde, menina? Leite, gente! Ué, se eu comprar lá no mercado, eu compro o leite! Cadê a estequileira? Tchau, 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 tchau! Pode babar! Tchau, 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 tchau! Deixa ele experimentar a nossa surra de bunda! Vocês topam ou não topam tomar a surra de bunda? Eu pago, eu pago pra Pepe tomar! Aí! Antes da Pepe e Neném, elas querem chamar uma pessoa aí na plateia... Quero chamar meu cunhado pra todo mundo ver que ele é homem, é macho! Tem gente que fala que ele é viado! Eu quero ver agora se ele é mesmo! Vou falar uma parada pra tu! Isso nunca se esqueça! Você gosta de... E sua irmã gosta de... Bate uma caipirinha nele aí! Bata a caipirinha! Se liga, malandro! Solta a batida! Antes! Bata a caipirinha! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! O que que a senhora tá achando de tudo isso? O máximo, o máximo! Agora tem que ser... Neném, dentro do chão! Mantenha, mantenha! Um desfile pra você! Ah, tá louvendo os bichos! Arícia, vai naquela malandragem! Arícia... Isso aí é tentação! Vai matar a velha! Devagar, devagar, hein! Palmas para a TV, Neném! E palmas para a noiva! Vê se tá duro, poderoso! Tá com o nariz duro! Não, tô não, tô não! Me concentrei, tô não! Respeita minha namorada! Ah, agora? Depois disso você respeita a namorada! Namorada ou esposa? Minha esposa, respeita! O que começa agora? A roleta injusta! Mãozinha pra cima, quem quer que ele se ferre! Beijo de língua! Você pode escolher A banheira do poderoso com as gostosas Um beijo de língua, gostosa a sua escolha Ou você pode tomar surra de bunda Surra de bunda Surra de bunda, vai! Tchete forte! Vai filhada! Acabou a canção! Tchete, tchete, tcheteu... Baby, I love you so I, I want you to know That I'm gonna miss your love The minute you walk out that door Please don't go Please don't go Please don't go Olha só, essa calça não na bunda do viado, olha aí Sadomasoquista Palmas para esse rapaz! É maluco, mano! Pode rodar pra ele, demônio! Lente no colo do Kid Bengala! Aqui não falha, aqui é madeira de bater em doido Eu já teve Capitão Planeta, Capitão América, mas esse cara é f*** Mas seria maravilhoso o Capitão Planeta, a galeria falou assim Terra, fogo, água, coração, ele fala r*** Sentou no colo do papá, saiu na olheta, tomou leitinho Pera, 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 ele é o senhor, é o senhor, respeita a vontade do senhor Pera, agora pera, agora leitinho na boquinha, leitinho na boquinha You're the sunshine of my life My baby's my cacurado Palmas para esse rapaz! Oi, 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 oi! Para participar da banheira do poderoso Kid Bengala, Pepe e Neném! Pela primeira vez, Pepe sendo enrabada Encoxa ela, encoxa ela, encoxa ela Valendo, valendo, valendo! Tem que encoçar, tem que encoçar! Pega ela, pega! Pega! Pega o sabonete! Pega o sabonete! Não, não é você, é ela É ela, é ela! É ela, não é ela! Encosta, encoxa, encosta Encosta, 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 encosta nele, encosta, 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 encosta nele, encosta, 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 encosta. Quer dançar, quer dançar, o tindrão vai te ensinar. Palmas para Bebê e Nenê. Assim, assim, tchau pessoal, até a próxima. Aleluia! 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 Aleluia!